Salve, salve família, tudo bom com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui no canal, tropa. Então se inscreva e deixa o like, assista até o final. E já, pelo amor de Deus, já deixa o like aí, se inscreva no canal. Então, bora pro vídeo soltar a vinheta, papai! Transcrição e Legendas Pedro Negri É, cara. Bota onde? Bota aqui em cima. Mulhos. Traz os gravetos também. Calma aí. O graveto. Já avisei que vai dar merda isso. Você tá... Tá vendo, isso foi bom. Tá só o link. Obrigado, meu Deus. Fui. Essa saia. Tá gravando, não é? Acho que eu e o meu sistema.